Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novela Cecília, nesta terça, na novela Carinha de Anjo. Eu não acredito, só o Anjo e só o Midor mesmo, você vai ver, agora ele vai mandar tudo triplicado. E por falar em Dulce, ela tá aqui? Você acredita que eu acabei de tirar de viagem e ainda não encontrei com ela? E vocês já pensaram nos nomes? Se um já tava difícil... A Dulce Maria e a Cecília foram até a igreja. Três é missão impossível por enquanto. E a Cassandra não deu nenhum palpite? Parece que a noviça rebelde vai virar freira hoje. Você acha mesmo? Tenho certeza que ela tá inconformada até agora. Ah, que legal! E será que a gente pode esperar ela aqui com a Fran? Claro! Ela voltou mais calma depois do passeio com o Rogério. E eu vou aproveitar pra tomar um bai também. Carinha de Anjo